o meu peixinho nadando o peixe está difícil de encher essa piscina aqui ó meu deus olha os peixes, olha os peixes amanhã ali pelas 5 horas da tarde a piscina está cheia vai lá tubarão vamos lá tubarão vamos lá peixe é só assim para o meu zangadinho tomar banho Enzo tu gosta de tomar banho? sim e tu Arthur? eu gosto também tu gosta de tomar banho zangadinho? eu não gosto aqui 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 é só aí mesmo falou em banho precisa zangadinho ele faz um escândalo começa a berrar eu nunca vi uma criança que odeia banho o Enzo quando era mais pequenininha até agora se entrar na banheira não quer sair mais entrou no chuveiro não quer sair mais e o meu zangadinho é um escândalo para a vó botar na banheira eu sou o suco baileu mamoi dá os dedos um suco baileu o peixe ficou bom né? eu sou a mãe da banheira que já fiquei muito 기�o Se inscreve no canal, no canal e compartilha e deixa um like. Então larga daí. E toma banho agora pra representar nós. Ai, meu Deus. Ai, não esqueça, o nome do canal é Família Taparada. Tchau, só não toma mão. Tu vai tomar o dedo, cara. Tu vai tomar o dedo, cara. Vai tomar o dedo aqui. Ah, tem que cuidar mesmo. Tem que cuidar porque tu é pequeno e estava com dor no ouvido. Olha que linda essa samumbaia, senhora. E eu também sou lindo. Claro que você é. Vocês três são lindos, lindos, lindos. Ai, que bacana aí fazia, bó. Ai, 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 ai. Vai no banheiro, vai no banheiro, tá bom? Tá. Vai no banheiro. Bito, vai no banheiro. Vai que ele não fechar o pé, né? Tá bom. Tem que abrir lá pra ele a porta, Bito. Vê se ele quer papel gênico. Tem que ver se ele quer papel gênico. Tem que ver se ele quer papel gênico. Uhul! Uhul! Pulou, meu patinho! Uhul! Eu te amo, meu amor. E dá beijo, vó, aqui. Então dá beijo. E você ama também, meu. Te amo. Então dá beijo aqui, vó. Beijo, então. Tchau, pessoal. Te amo. Tchau. Tchau. Dá beijo. Dá beijo. E vamos na vó. Ô, tui grande, não dá beijo na vó. Ô, tui grande, dá beijo aqui, tui grande. Vem cá. É. Tu também tem que dar beijo aqui, ó. Vem cá. Dá beijo aqui, ó. Aqui, ó. É. Esse aqui é meu beijoqueiro. Esse aqui é meu beijoqueiro. Aqui, tui grande, dá beijo aqui, ó. Eu? É você? Por que não? Vem cá, aqui, ó. Aí, meu olho. Beijo? Isso aí, isso. Vai entrar no meu olho, vó. Entrei no olho, vó? Sim. Deixa eu ver o olho, deixa eu ver. Vai passar um pingo. Você é muito lindo, meu amor. Mas isso é onda. Ela faz uma onda, essa coisa assim, ó. Ah, ah, ah. Tem a porta, tem o seu beijo, se inscreve no canal. E? E? E o pessoal? E? 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 E a última bomba. Escuta aqui, ó. Ser criança é legal? Sim. É? E? E? Ô, tui, é legal ser criança? É? 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 Não é saudável, doce? Vai, tem o brinquedo. Uhul. E tem roupinha também. Vai demorar aí, ó, essa piscina aí. Tchau, pessoal. Ah, pessoal. Não mexe a coisa. Não mexe. Em casa? Todo dia a gente... Em quantas horas mesmo? Piscina? Demora. Demora? Quantas horas? Ah, não sei. Seis horas. A hora não vai precisar. Umas três horas. Enche, Lilton. Vamos tentar levantar, Lilton. Enche com umas três horas ligado. Não enche, né? Ah, demora. Essa aí é grande, ó. Solta, Tô. Solta. Ô, meu jangadinho. Ô, meu moinho. O meu jangadinho ali, ó. Ninguém pode mexer com ele. Vá. Oi, meu moinho. Vá. Para, me cuidar de piscina, vó. Esse aqui é o meu dengoso, ó. Vá. É um amor, um amor, um amor. Tá brincando, vó. Aqui, vó. Aqui, vó. Tá com frio? É? Tá com frio. Não. Tu quer sair? Não. Não? Não. Ó, esse aqui é o meu dengoso. É só amor, amor. Eu te amo, te amo. Esse aqui tá aprendendo agora com te amo. O meu jangadinho. E aquele lá é o ligado na luz. Hiperativo. Eu adoro se molhar, mas eu tô tão moitão agora. Tu adora se molhar, tu adora conversar, tu adora correr. Esse aqui, ó. Me deixa tonta. Oi. Saber o que tá me fazendo, ó. Eu tô gravando. Olha lá, ó. Quer ver? Quer ver? Olha lá, ó. Ó, não pula agora. Não pula. Vão pra lá que eu tô mostrando a põeza. Vão lá pra mim mostrar que põeza que você está aparecendo. Ó, vai lá. Ui. Assim não dá. Olha lá, olha aqui, ó. Eu? Olha, eu tô gravando aqui, ó. Vocês? Tu bate e daí vem no telefone, ó. Eu não estou gravando. É verdade. A avó tá gravando. Eu não quero ser agente. Eu tenho que ser agente. Não, não. Assim não. Daí é vai água no ouvido. Vai água, mas não alcançou. Não, mas eles são pequenos e o tui tava com dor no ouvido. Eu também. Meu Deus. Tá gravando o olho. Não pode. Tem que cuidar pra não ir no ouvido, senão depois vocês estão chorando. Tá gravando o olho. Ai, sou tu e jogou água. Ai, sou tu e jogou água. Ai, sou tu e jogou água. Tem que cuidar o ouvido. Ele é jangadinho. Deixa meu jangadinho. Não, jangadinho. Não pode brigar. Esse é jangadinho. O meu amor aí. Tá zangadinho? Tá hoocado? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Quem tá feliz essa noite aqui, João? Quem tá feliz essa noite aqui, João? No meio de tantas pessoas felizes, quem tem coragem de assistir que já sofreu por uma grande paixão? Paixão que vai sofrer não presta, não é? Olha, eu não vou empurrar o carro na volta. Ele fica o tempo todo com música no carro, depois na hora de ir pra casa eu tenho que me matar empurrando o carro até lá em cima pra vir pra baixo pra pegar. Isso aqui me encanta, eu não canso de mostrar pra vocês. É muito lindo isso, nossa. E é diferente, ó. Essa aqui é diferente. Aí tem essa aqui, ó, também, ó. Olha que linda, ó. Essa aqui é diferente dessa aqui, ó. Aí tem essa aqui, ó. Bem verdinha. Tem essa aqui, ó. Olha que linda, ó. Olha que linda, ó. Tchau. 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 Eu me digo a verdade Esquecendo de mim Para sempre Tu terás Muitas felicidades Eu gosto de gravar daqui Olha, fica lindo daqui E amar alguém Nesta vida Não contente Aqueles que andam Ser sincero A sua querida Qual é força Que alguém te alivie Eu consigo O que dou a você Esquecendo de mim Para sempre Parei que nunca te esquecer Eu assisti uma mulher Eu não me lembro o nome dela Eu vi ela fazer uma coisa interessante Eu vou fazer Ela fincou um pau tipo aqui Outro ali E daí botou um em cima Para pendurar a flor Ficou muito lindo Eu vou pedir para o Bito Conseguir umas madeiras Para fazer aqui Que nem uma trava Aí pendura Pendura Samambaia Ou qualquer flor que cai Pendura tudo aqui E não atrapalha as coisas ali Bota aqui para fora do tijolo Ah, outra coisa Eu quero fazer um chuveiro Eu quero fazer um chuveiro aqui Botar um chuveiro aqui Daí botar um pallet ali Bota só um pallet aqui Ou faz um pisinho E fica lindo Um pallet aqui Daí aqui ó O negócio com as flores penduradas Aí está lidando aqui na sujeira Na bagunça Só vai ali tomar um banho Um pallet que eu digo É Os pallets que tem lá em casa É esse aqui ó Olha Esses pallets aqui ó Ó Pega um desse aqui Fecha bem né Fecha todos os buracos dele Fecha todos esses buracos aqui ó Só um já está bom Bota um daquele ali Bem fechadinho Bota ali assim ó No chão E daí o chuveirinho para cima Fica lindo Estão limpa Hoje elas estão limpas ó Hoje eu não encardi Fica lindo né Um chuveirinho aqui E daí aqui assim ó Um monte de flor pendurada Ó lindo lindo Tem tanta coisa que eu quero comprar Só falta Ui Faz-me rir Mas aos pouquinhos A gente vai comprar uma mudinha Outra né E é isso aí Eu vou deixar um tchau pra vocês Vem isso meu mãe Ah não Bota isso aí pra lá Que isso aí suja tudo a piscina Deixa pra lá Que isso aí tá suja É isso aí pessoal Vou deixar meu tchau pra vocês Fique com Deus Curte, comenta, compartilha E se inscreve no canal E muito obrigada por vocês Assistir meus vídeos Tchau Fiquem com Deus